Oi, oi, gente! Eu sou Tamara Oliveira. Fala, meu povo! E eu sou o Brendo Silva. E hoje, vocês vão conferir aqui no Minutos de Prosa uma novidade na música sertaneja da cidade de Pará, de Minas. E quem é ela, Tamara Oliveira? É, vem com a gente conhecer Mari Lopes. Chega pra cá! Minutos de Prosa. Um oferecimento de Doutora Nayar Oliveira. Clínica Geral. Clareamento. Prótese. Canal. Estética. Harmonização facial. Bichectomia. Espaço Silmari Oliveira. A Coloree é muito mais que encontrar no endereço à altura do seu paladar. Sabores, aromas e degustações que são experiências inesquecíveis. Receitas próprias que passam de geração a geração. E agora, com o seu novo Parque Fabril, se posiciona ainda mais no mercado com a maior diversificação de produtos. Espaço moderno e bem projetado. Para um atendimento de excelência. Colore. Gostoso é saborear. Vamos, gente, almoçar? Olha o Bredo Silva, gente. Depois fala de mim. O meu prato vai ser o menor. Tá, Brasil? Eu estou de dieta. Nós estamos na rua Porciúncula, 185, em frente ao supermercado paraense. E nos horários de funcionamento de segunda a sexta, a partir das 18 horas. E aos sábados, às 10 da manhã, sem horário de fechamento. E aos domingos, de 10 da manhã, até às 17 horas. Aguardamos vocês. Será um prazer receber a todos. Minutos de Prosa Oi, gente. E o Minutos de Prosa hoje recebe Mari Lopes. É um prazer estar recebendo vocês aqui no nosso programa. Queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sempre tive um sonho de ser cantora, desde criança. Mas a gente não tinha condições, né? E por eu ser, assim, mais fortinha, eu sempre tive vergonha. Até cheguei a participar do programa Show de Calouros, da TVI. A vida foi passando, casei, tive filhos. Aí eu vi que meu filho tinha vocação para cantar e me puxou, né? E ajudei ele. Pus em escola de música, contratei gente para tocar para ele e tal. E um dia ele marcou um show. Foi sozinho lá no barzinho da cidade e marcou um show. E eu acompanhei. Vi que ele estava meio nervoso e estava perdendo um pouco a voz. Porque quem não tem costume de cantar, se não saber administrar a voz, você perde ela, né? E falei, deixa eu cantar uma aí para te ajudar. Aí cantei, comecei com aquela música 50 reais. E o pessoal pediu mais um, mais um. Eu cantei umas cinco músicas, foi muito bom. E abriu esse leque de novo, essa vontade de querer cantar, né? E ver a Marília Mendonça, gordinha, que abriu oportunidade para a gente, fez mostrar, né? Inspiração. Que a gente também pode, que não precisa ser magrinha para cantar, precisa ser talento. E eu sempre gostei da minha voz. Primeiro, acho que o artista primeiro tem que gostar do que ele faz e acreditar nele mesmo, né? Então, eu acreditei em mim e agora estou apostando e estou indo aí com todo vapor. Pois é, então você resgatou o sonho. Resgatei um sonho depois de 20 anos. Música é a interpretação, né? Então, assim, o que eu me entrego na interpretação mesmo é o sertanejo. Eu gosto, eu cresci ouvindo Roberto Miranda, João Mineiro e Marciano, Milionário José Rico. Então, assim, é o que me identifico, é o sertanejo. Gente, para quem mora em Pará de Minas, teve o forró do Pará e Mari, lógico, fez aquele showsaço para vocês. Conta para a gente como que foi essa participação. Nossa, foi uma experiência maravilhosa, né? Tocar para mais de 9 mil pessoas. Confesso que eu estava bem nervosa, mas consegui, né? Foi, assim, maravilhoso. Só tenho que agradecer o pessoal da Casa da Cultura, da Prefeitura, por ter dado essa oportunidade, né? Que não tinha ainda um CD gravado, não tinha um trabalho pronto. E eles acreditaram no meu trabalho e me deram essa oportunidade. Foi maravilhoso, foi muito bom. E ficou como uma experiência. Nossa, é grande. E abriu muitas portas para mim, graças a Deus. Toma aqui uns 50 reais. Achei que é louco, viu? 50 reais na voz de Mari Lopes. E para você que quer curtir um show de Mari Lopes, queria que você deixasse seu contato para eles. Meu telefone é o 37-9998-1804 e vocês me acham também no Instagram. Mari Lopes 2Y Lopes com Z 37. Isso aí, gente. E já já voltamos com Minutos de Prosa e vocês vão conferir alguns poporris na voz de Mari Lopes. Minutos de Prosa. Um milhão roupas, moda feminina e masculina, acessórios e calçados. Venha conhecer a nossa nova loja e se apaixone. Moda para quem curte as melhores marcas do Brasil sem pagar mais por isso. Rua do Rosário, em frente a um milhão calçados. Minutos de Prosa. E o Minutos de Prosa está de volta com Mari Lopes. A gente quer agradecer a sua participação especial. Foi muito importante para a gente. Eu que quero agradecer vocês por ter me dado essa oportunidade, né? Gostaria de agradecer, aproveitar a oportunidade e agradecer meus patrocinadores. É o Nisse da Contabilidade Máxima, que está sempre me ajudando, me apoiando, né? Queria agradecer também a minha mãe, que me apoia bastante. O meu esposo, que está aqui presente atrás, né? Está aqui me acompanhando. Queria agradecer o Carlos, que sem ele a Mari Lopes não anda, né? Não canta. Depende dele para estar fazendo o show para vocês. Queria mandar um beijo para as minhas fãs. A Virginia, seu esposo Marcelo. Eu queria mandar um beijo para a Verônica, que está lá no consultório do Dr. Enio, trabalhando. Um beijo ver. E para todos, se eu esqueci o nome de alguém, gente, um beijo de coração e obrigado mesmo por vocês, pelo carinho que vocês têm comigo. Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem. Você é a corda mama que eu aprendi a andar. Sabe o que você tem? Tem sorte que cê beija bem. Só me deixa ir porque sabe que eu vou voltar. Me diz então, por que você não terminou comigo? Fiquei aqui, me expus ao ridículo. Não era amor, era só falsidade. Como teve essa coragem? Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogada a chave forte Deixa, deixa mesmo de ser importante Se gostaram da nossa prosa de hoje, deixe um like aqui no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal, hashtag, me divulgue, eu te divulgo E fiquem ligadinhos porque na próxima semana tem mais o que, Tamara? Tem mais Minutos de Prosa pra vocês! Isso aí, gente! Grande beijo pra vocês! Tchau, tchau! Minutos de Prosa